Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Se você já é de casa, já me conhece, muito obrigada por estar aqui mais uma vez me prestigiando. E se você é nova por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Cintia Bassi, eu sou consultora de imagem e estilo. E no vídeo de hoje eu vou mostrar e falar tudo sobre a minha nova bolsa da Gucci. Bom, antes eu quero me desculpar pelo sumiço. Quem me acompanha lá no Instagram também já sabe que eu me mudei. Então os últimos dias têm sido bem corridos pra mim. Eu não estava conseguindo produzir conteúdo, né? Porque leva um tempo pra gente colocar a casa em ordem, colocar as coisas no lugar. Trouxe alguns móveis do apartamento antigo, outros estou comprando. Então, assim, estou naquela fase bem gostosa mesmo, né? De cada dia comprar uma coisinha nova pra casa. Estou curtindo bastante o momento. Por isso que eu fiquei aí alguns dias sem postar nenhum vídeo, mas estou de volta. E mostrei lá no Instagram, no dia que eu fui na Gucci, pra comprar a minha segunda bolsa da Gucci. Que também é a minha segunda bolsa de grife. E no dia que eu fui eu mostrei algumas fotos de alguns modelos que eu gosto. Mostrei cinto. E vocês interagiram bastante. Foi bem interessante. Mas eu não mostrei qual foi a bolsa escolhida. Porque realmente eu deixei pra mostrar nesse vídeo. E vocês me fizeram muitas perguntas lá pelo direct do Instagram. Então, eu já quero pedir que se por acaso eu não responder alguma dúvida de vocês aqui no vídeo, vocês podem deixar nos comentários que eu vou ter todo o prazer do mundo em responder. Inclusive, essa é uma troca que faz bastante diferença pra mim. Me ajuda muito. Estou tentando crescer, né? Quero continuar aqui, trazendo conteúdos pra vocês. Mas pra que isso aconteça, eu preciso que o meu canal cresça. E a única forma do canal crescer é através do engajamento de quem assiste, gosta do conteúdo. Então, sempre que possível, eu quero pedir pra você curtir o vídeo, né? Não custa nada. É muito rápido. É só clicar no joinha. Comente, né? Deixe alguma pergunta. Ou diga que você gostou do vídeo. Compartilhe com alguma amiga que também gosta desse tipo de conteúdo. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a bolsa da Gucci. Bom, gente. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que ninguém precisa investir em itens de grife pra se vestir bem. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostrei todas as minhas bolsas. Nesse vídeo, onde eu mostrei todas as minhas bolsas e falei, né? Sobre as melhores cores, os melhores modelos. Tem apenas uma bolsa de grife. Agora que vai ter mais uma, né? Então, o que eu quero deixar bem claro pra vocês é isso. Ninguém precisa de itens de grife pra se vestir bem. A gente precisa investir em itens de qualidade, né? Que tenha uma boa estética, um bom acabamento. Sendo de um bom material, ele vai ter uma durabilidade maior. Isso também é muito importante pra mim. Mas não necessariamente precisa ser uma bolsa de grife. Até alguns anos atrás, eu não ligava pra essa questão, né? De bolsas de grife. Mas depois que eu me tornei consultora de imagem, comecei a estudar sobre o assunto, né? Eu comecei a me interessar pelo assunto. A história da grife, né? A tradição. Quantos anos aquela bolsa tem sido fabricada. A história de criação de determinado modelo icônico. Então, eu comecei mesmo a me apaixonar por esses itens de grife. Por isso, eu comecei a investir. Então, quando eu fui comprar a minha bolsa, eu já sabia exatamente qual era o modelo que eu queria. Qual a cor que eu queria. De qual grife eu queria. Isso é muito importante. A você... Se você for investir em algum item de grife, que a gente sabe que tem um preço mais alto. É você realmente investir porque é algo que combina com você. Combina com o seu estilo pessoal. Combina com os seus looks. E não porque você viu alguém usando. Tanto que a minha primeira bolsa, que foi a verde, é praticamente... Ninguém começa, né? Pela verde. A maioria das pessoas começam pela preta. Eu expliquei no outro vídeo por que eu não comecei pela preta. A preta é mais difícil de combinar. Ao contrário do que as pessoas acham. Que a preta é a mais básica. E, na verdade, ela é a mais difícil de combinar. Então, eu comecei por uma bolsa que a maioria das pessoas não começaria. Porque quando você tem conhecimento, você sabe quais cores são mais fáceis de combinar, de usar. E, principalmente, qual modelo mais combina com você. Então, eu vou mostrar aqui a sacola pra vocês. Ela é bem grandona, ó. Porque essa bolsa aqui é um pouco maior do que a minha primeira. Ela, inclusive, já tá abertinha, ó. Tem um adesivinho aqui. Porque eu gravei um Reels no Instagram. Eu abri nesse Reels. Ainda não postei lá no Instagram. Primeiro vai entrar esse vídeo mesmo no YouTube. Pra depois eu colocar esse Reels lá no Instagram. Então, por isso que ela já, inclusive, tá abertinha. E aí, ela vem na clássica caixinha verde. Só a caixa, por si só, já é um presente. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ela vem com uma fita, né? Dando lacinho. Eu guardei aqui dentro. Ah, tá aqui na sacola. Vem uma fitinha própria da Gucci. Que vem o lacinho por fora. Então, na primeira vez que você vai usar e que você vai abrir, a caixinha é realmente uma sensação bem especial. E por dentro, ela vem assim. Vem esse cartãozinho aqui, de papel. Que é pra você guardar a nota fiscal. Aí vem mais dois bloquinhos. Um são os cuidados que você tem que ter com o produto. O outro são as informações do material. Onde que ela é produzida. Como que ela é confeccionada. Enfim. Aí, ela vem dentro dessa outra sacolinha. O ideal é que se guarde a bolsa dentro dessa sacolinha. Pra evitar que ela danifique, né? Mas eu não guardo a minha outra. Eu guardo junto com as bolsas. Mas eu não guardo dentro da sacolinha. Porque eu acho que não fica muito prático, né? No dia a dia. Até pra você visualizar, lembrar dela. E aí você tem que tirar do saquinho. Então, eu prefiro deixar ela sem encostar com nenhuma bolsa. Ou não deixar nada em cima dela. Mas eu não coloco dentro desse saquinho, não. E por dentro. A bolsa. E foi essa daqui. A escolhida. Dessa vez. Essa bolsa se chama GG Marmon. O GG por conta desse GG aqui da Gute. O símbolo da Gute. Que vem na frente. E ela pode ser usada assim, né? Na lateral. Você pode usar ela na transversal. E também pode usar ela mais compridinha. Também na lateral. E a minha outra. Ela tem as ferragens prateadas. Essa daqui eu quis. Na ferragem dourada. Essa também tem o matelassé. Que é esse trabalhado aqui. Do couro. Ela é diferente da outra. Essa daqui é a mais tradicional. A mais antiga. Aquela minha outra. Era um modelo novo. Que tinha sido lançado. Em parceria. Uma coleção em parceria. Que a Gute fez com a Balenciaga. Então, o matelassé daquela outra. É um matelassé geométrico. É diferente dessa daqui. Essa daqui já é realmente a mais antiga. Que já está sendo fabricada aí. Há muitos anos. Na parte de trás. Ela tem um coraçãozinho. Eu acho isso aqui a coisa mais linda. E ela também é maior. Do que a minha verde. Essa bolsa. Ela tem em vários tamanhos. Tem a bem pequenininha. Inclusive, no vídeo que eu mostrei a minha verde. Eu expliquei que eu tinha comprado primeiro a menorzinha. Que é a super mini. É a que a gente mais vê as pessoas usando. Ela é mais barata. Ela é bem pequenininha. Só que eu não imaginava que ela era tão pequena. Então, na hora que eu vi na loja. Eu já fui para comprar. E aí, eu acho que eu fiquei meio nervosa. Eu vi que era muito pequena. Mas eu fiquei meio nervosa. E se fosse para pegar a outra que era maior. Seria muito mais cara. E eu acabei pegando ela mesmo. Que é a super mini. Só que, gente. Ela cabe praticamente só o celular. E um batom dentro. Não cabe uma carteira. Sabe? Era muito apertada mesmo. E lá na GUD você tem o prazo de troca. De 15 dias. Se não me engano. E aí, eu percebi que realmente não seria uma bolsa útil. Aí, eu voltei lá e troquei a super mini pela mini. Que é o tamanho da minha verde. E então, ela já é bem maior. Já cabe o celular. Cabe a carteira. Cabe batom. E ao mesmo tempo, não é uma bolsa grande. Eu não gosto de bolsas muito grandes. Então, daquele tamanho foi ótimo para mim. Mas, nessa outra aqui. Eu ainda quis pegar um tamanho um pouquinho maior. Que é essa daqui. Que é a pequena. Essa nomenclatura, gente. Também está bem confusa. Dessa forma que eu falei para vocês. Super mini, mini, pequena, média. Eu sempre vi sendo falada na internet. Nos vídeos do YouTube que eu assistia. Na Farfet, né? Que é uma loja virtual. Que vende vários produtos de grife. Só que lá na GUD eles não falam assim. Então, eu vou deixar essa curiosidade aí para vocês também. Dessa vez, a moça falou o tamanho. E eu falei, não, mas... Essa daqui não é a super mini. Essa é a mini. Ela não. A gente não fala assim. Então, para eles, a menorzinha. Que foi a primeira que eu tinha pegado. Eu não lembro como que eles falam. A minha verde. Que já é um pouquinho maior. Eles falam que é a P. Essa daqui, eles falam que é a M. E tem ainda uma maior do que essa. Que eles falam que é a G. E aí, finaliza, né? Então, assim, tem... Está tendo essa diferença aí de nomenclatura. Lá na GUD eles falam dessa forma. Mas nos outros sites e na internet, de um modo geral, é dessa outra forma que eu falei para vocês. Super mini, mini, pequena e média. Então, essa minha aqui seria a pequena. E a minha verde seria a mini. Mas lá na GUT, a minha verde é a P. E essa preta é a M. E todas são GG Marmon. E aí, vai mudando de tamanho. E conforme muda o tamanho, vai aumentando de preço também. E por que que dessa vez eu escolhi a preta, né? Eu tenho muita roupa preta, roupa escura. Eu uso bastante. Eu tenho algumas bolsas pretas. E eu uso muito as minhas bolsas pretas também. Então, como eu já tinha a verde militar, que já é mais neutra, né? O verde militar, ele é considerado um neutro colorido. Então, ela combina com qualquer cor de roupa. Tanto claras como escuras. Roupas coloridas, estampadas. Então, como eu já tinha aquela, né? Que combinava com o maior número de peças. Aí, eu quis, na segunda, realmente investir na preta. E ela é lindíssima. Vou abrir pra vocês verem ela por dentro. Aí, eles também colocam esse enchimento. Que é importante a gente deixar na parte de dentro, né? Pra bolsa não deformar. Por dentro, ela é toda em veludo. Um veludo bem... Bem clarinho. E essa daqui ainda tem um ziperzinho também, ó. Na parte de dentro. Não sei se tá dando pra vocês verem. Já aquela outra que eu tenho, a verde. Que é um pouquinho menor do que essa. Ela não tem esse ziper na parte da frente. Mas, ainda continua sendo um tamanho de bolsa que eu gosto. Passando muito disso, realmente, eu já não gosto. Mas, aí, já é uma questão de estilo. Então, assim. Se você estiver pensando em comprar uma bolsa da Gucci. Eu vou ser bem sincera. Não compre a Super Mini. Que tinha sido a primeira que eu comprei. Depois troquei pela verde, né? Que é um pouco maior. Compre pelo menos do tamanho da minha verde. Porque você consegue colocar, né? Uma carteira, né? Chave do carro. Celular. Um óculos de sol. De repente. Porque, realmente, gente. Aquela pequenininha, a gente se sente tentada. Porque ela é muito mais barata. Ela é metade do preço da minha verde. Por exemplo, né? Que é o segundo tamanho. A minha verde é o segundo tamanho. Essa bem pequenininha é metade do preço. Por isso que eu tentei começar por ela. Mas, de fato, na prática, no dia a dia. Pra mim, assim. Não tem razão pra eu ter uma bolsa. Que não caiba, pelo menos. A minha carteira e o meu celular. A não ser que você queira, realmente, pra ir a uma festa. Ou pra sair de noite. Mas, assim. Eu não vejo vantagem nela. Por exemplo, você não consegue levar pra uma viagem. Você vai passar o dia inteiro andando, né? Você precisa, pelo menos, a sua carteira, o seu celular e um porta-óculos. Você não vai conseguir colocar naquela menorzinha. Já no tamanho da minha verde. Já te possibilita fazer tudo isso. Então, é um salto muito grande de preço. Mas, eu acho que vale a pena. Porque acaba que a outra. Meio que é, tipo assim. Só pra ter um item da Gucci. Mas, que não vai suprir a sua necessidade de uma bolsa. Então, se você tiver com essa dúvida aí. Eu sugiro que você, realmente, né? Junte um pouco mais de dinheiro. E deixe pra comprar, pelo menos, do tamanho da minha verde. Ou, do tamanho dessa daqui, que já é um pouquinho maior. E, cabe muita coisa aqui dentro. Outra pergunta que me fizeram muito lá no Instagram. Foi sobre preço. Gente, olha. Assim como no primeiro vídeo, né? Que eu mostrei a minha outra bolsa, né? Eu não quis falar o preço. E, eu também não vou falar nesse vídeo o preço dessa outra aqui. Foi um pouquinho mais cara do que a verde. Porque ela é um pouquinho maior. Mas, eu expliquei isso no outro vídeo. Que eu não me sinto confortável em dar esse tipo de informação. Eu já vi pessoas deixando comentários muito maldosos. Em vídeos, né? Onde as meninas deixam com a maior das boas intenções, né? Estão ali compartilhando, né? Explicando como eu fiz aqui. E ainda dão preço, né? Pra sanar uma curiosidade, uma dúvida. E, as pessoas, infelizmente, são muito maldosas. Eu sei que os itens de grife são, né? Tem um preço mais elevado. Então, eu não me sinto bem em dar esse tipo de informação na internet. Talvez, algum dia, eu pense diferente. Não tenha mais esse mesmo pensamento. E, se isso acontecer, nas próximas compras que virão. Então, se Deus quiser, eu falo pra vocês. Mas, agora, eu não me sinto à vontade de fazer isso. E, também, hoje em dia, vocês podem pesquisar até no próprio site da marca. Tem a Farfet, né? É muito mais fácil descobrir o preço desses itens. Então, por enquanto, eu não vou compartilhar apenas essa informação com vocês. Bom, meninas, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E, até o próximo vídeo. Beijo!